Se inscreva no canal, espero que gostem desse vídeo, se inscreva no canal, por favor, pode me ajudar, tá pessoal? Vamos para o vídeo, e hoje, olha, deixa eu ficar aqui, um galão que eu já lá, pessoal, hoje eu vou falar de uma doença toda aviária, não, não tá nenhum aqui na criação, doença, isso, eu só tô falando sobre se pode comer a carne, os ovos com galinha, se a galinha tá com esse problema aí, quer matar a galinha pra comer, se sim, pode comer, a galinha vai botar o ovo normal, tá pessoal? Se tiver essa doença, é caroço, é caroço que tem verrugas, epitêoma, contagioso, mas eles botam normal, Tudo certinho, mas, quer matar a galinha? Sim, pode? Não, matar? Pode matar, claro, agora pra comer a galinha, o galo, o frango, o frango, etc, não pode, Pode ser um ovo velho, não pode, porque tá com uma doença, e tem, ó, contagioso, tá, pode, será que estiver doente? É uma questão de respeito visual da ave que não nos dá segurança. E os ovos? Os ovos podem comer o seu galo, de frango, de ovo, o galinha, que tá linda, velha, É, tem umas galinha velha, que não bota, mas tem umas que tá começando, fica velha e tá com a doença, e essa doença pode provocar qualquer idade de galinha, pode ser pequenininha, ó, até pentinho, novinho, O novinho não vai matar pra comer, né? Mas a galinha, daí o ovo da galinha, pode sim comer o ovo, pra matar a galinha, pra comer não pode, tá? E sarô, é, com remédio, hidratação, coisas, é, são, é, coisas, tem que esperar mesmo assim, um tempinho, mais ou menos uns 10 dias, daí já pode matar a galinha, né? Se quiser, né? Se quiser, né? Espero que tenham gostado desse vídeo, vídeo bacaninho, é, esperam que tenham gostado, tá, pessoal? Tchau pra vocês e falou, e essas são essas dicas que podem sim, porque, ah, porque tem pessoa que não sabe disso daí, né? Né? Dá dele, depois, até a pessoa pode ficar com a doença, não, não pode ficar com a doença, não sei, não sei, ele pode infectar o bairro do corpo, e é muito perigoso, querendo, né? Muito mais perigoso do que das galinhas, que é com medo, né, galinha? Então, o ovo, entendeu? O ovo pode? Ah, mas existe, não pode. Não, já teve pesquisadores, o Hugo já falou, é, e também muitas pessoas que, esqueci o nome, já testaram o ovo, Pode comer o ovo, só que, galinha, que tá com a doença, não pode. Parou a doença da galinha, espera, ah, pelo menos cinco dias, pessoal. Já pode, tá? Já pode comer a galinha, mas se tiver com doença, ah, se quiser comer, come, mas vai morrer. Não, assim, não é bom, pessoal. Vai, vai dar problema, sim, saúde. É 100% isso, de certeza. Então, é isso. Aí, vou avisar vocês. Aqui, a criação tá tudo certinho, tá, pessoal? Não tô tendo isso. É só um vídeo mesmo, falando aí, tá? Então, é, espero que tenham gostado do vídeo, tchau pra vocês e falou, até um próximo vídeo no canal, seu cardíaco oficial. Eu disse que só ia ter semana que vem, né, mas eu melhorei só um pouquinho, pessoal. Eu acho que, não sei se vai ter mais vídeo hoje ou só semana que vem, tá? Tá, tá, pessoal? Não sei. Eu aviso na comunidade. Tchau, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo.